A missa foi realizada na Igreja Madre de Deus, no Recife Antigo, pelo Frei Rinaldo. A celebração substituiu a missa de sétimo dia por problemas de agenda. A igreja de Madre de Deus já estava ocupada para o fim de semana. Como o secretário Camilo Simões gostava muito do Recife Antigo, a família decidiu antecipar a homenagem. Camilo era um líder de amigos, era um cara que naturalmente exercia esse papel e juntava. Camilo era um cara que adorava juntar gente, que queria gente sempre perto dele. Mas não era só amigo, Camilo era um cara muito família. Então, para tentar conciliar tudo, ele juntava. O secretário de turismo do Recife, Camilo Simões, tinha 31 anos. Ele foi encontrado morto no apartamento da sogra no domingo. O laudo com a causa da morte dele ainda não foi divulgado. A principal hipótese é de infarto fulminante. O caso foi registrado oficialmente como morte a esclarecer. Na missa, parentes receberam os cumprimentos. Autoridades da Prefeitura do Recife e do Governo do Estado lembraram do gestor e amigo. A gente sabe que ele vai fazer muita falta. A todos que conviveram com ele, ele é uma pessoa extraordinária que está deixando muita saudade. Camilo, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele foi meu funcionário na Secretaria de Turismo da Prefeitura do Recife. E uma das suas grandes qualidades era conquistar as pessoas. E ele foi crescendo profissionalmente. Foi conquistando o espaço dele. Chegou aonde chegou. Respeitando as pessoas. Tendo admiração. E sendo um líder nato, apesar de ser tão jovem. Funcionários da Secretaria de Turismo fizeram uma homenagem com camisetas. O rosto de Camilo Simões foi estampado. Ao lado, uma frase. Vamos botar para moer. Era algo muito dito pelo jovem secretário para estimular a equipe. Ele acreditava na cidade e com o trabalho que se modifica a cidade. Então, ele era um lema dele. E a gente optou por continuar. A gente vai continuar trabalhando em nome até do legado que ele construiu. De muito trabalho, de conquista das ações, dos projetos. E aí a gente fez a camisa com o rosto dele. E o tema, o lema que ele trazia para nós. É uma homenagem espontânea da equipe. A gente, inclusive, no aniversário dele, fez até uma grande homenagem para ele. Nesse momento, fazer uma homenagem dessa é bem doloroso. Mas ele merece. Realmente, ele foi um profissional incrível. E a gente aprendeu todos os dias com ele. E valeu muito a pena. Cada minuto, cada momento. Camilo, ele não era um chefe. Ele realmente era um líder. E valeu muito a pena.